Olá, está no ar o Diálogo Aberto e o programa de hoje a gente vai falar sobre direitos. Nós vamos começar o programa falando sobre os direitos do consumidor. Nós vamos entrevistar o advogado Wilton Moreira Filho, que é advogado das relações de consumo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, Wilton. Eu queria que a gente começasse a falar sobre esse documento, sobre essa lei que é o Código de Defesa do Consumidor, que prevê essas relações, as regras para essas relações de consumo e que pouca gente conhece, apesar de ser um documento que deveria ser bastante conhecido, porque cotidianamente as pessoas precisam recorrer a alguma, a sua garantia de direitos. Eu queria que você falasse sobre esse código. Patrícia, é uma alegria estar de volta aqui, a TV Nazaré, o Diálogo Aberto. E saúdo também quem está nos assistindo, nos ouvindo. Você disse uma coisa certa, várias coisas certas, Patrícia. Tudo que você disse foi certo, mas eu vou destacar algumas coisas. Pouca gente conhece, pouca gente sabe. Eu digo isso desde a faculdade, que já são 31 só de advocacia. Que, oxalá, olha o que eu digo desde a faculdade, já faz tempo. Oxalá, o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, o Código de Aviação Civil, o Código Aeronáutico, Constituição Federal, Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, todas essas legislações, oxalá nós todos cidadãos tivéssemos condições de ter acesso. Eu digo condições porque só uns e outros é que têm condições de desembolsar. 60, 70, 80, 90, 100 reais, dependendo da obra. E se você quer educar um povo, que ele conheça os seus direitos, você tem que facilitar o acesso. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, fala no acesso, toda ameaça ou lesão será objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. Lindo isso. Mas por que também não acesso à legislação? Tem uma locução, um ditado em latim, me desculpem, me permitam, dormir em tibus, não sucurri-te ius. Nossa, lindo. O que significa? A lei não protege os que dormem. Mas e o analfabeto, em termos de não conhecer a lei, o seu direito? Será que vale a pena a lei punir, castigar porque ele não teve acesso? Não, não é assim, não é assim. Voltando ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o CPDC, ele é de 78, fez 15 anos agora, fez, não, 15 anos, 91, 25 anos. Então, é muito bom, ele é muito bom, muito bom, Patrícia. Uma parte dele é copiado aqui nos outros países que integram a América Latina. Eles copiam uma parte do nosso código. Ele é muito bom, é um mini-sistema, onde estão ali os direitos e obrigações do fornecedor e do nós e nós, consumidores. Um detalhe importante que faz a diferença. O Código de Defesa do Consumidor, ele autoriza a inversão do ônus da prova, por exemplo. A inversão do ônus da prova. Por que isto é fantástico? Porque no Código de Processo Civil, diz assim, o autor alega, o autor prova. O réu alega, o réu prova. Artigo 333, incisos 1 e 2, até hoje, que amanhã já vai entrar em vigor o outro Código de Processo Civil. E na relação de consumo, na relação consumerista, quando nós, consumidores, tiramos do comércio, adquirimos um produto ou um serviço que está exposto à comercialização, nós, numa relação já de desencontro com o fornecedor, nós podemos pedir para o juiz, o juiz se convencendo da verossimilhança, da verdade da nossa alegação, ele inverte o ônus da prova. Ao invés da Patrícia provar que a bolsa que ela comprou no shopping, ela já veio com defeito? Não. É o comerciante que vai ter que se descabelar para provar que a bolsa que ia vender para a Patrícia estava em perfeito estado. Então, é muito bom, é muito bom o Código de Processo Civil. Seria importante que o consumidor tivesse consciência, né? Consciência e acesso. Eu posso falar de um decreto agora, um decreto que eu vou logo chamá-lo de... Sempre chamo, tá? Um decreto hipócrita, hipócrita, este decreto do ex-presidente Lula, onde ele obrigou, o decreto obrigou todo comerciante, todo comerciante ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para livre consulta. Então, vamos lá. Chega um consumidor que não conhece o seu direito, ele vê lá um anúncio de um produto por R$ 100. Quando ele vai fazer o negócio jurídico de compra e venda, a moça disse, olha, está aqui, é R$ 125. Não, não é R$ 125, é R$ 100, está ali. Não, senhor, aquilo ali... Esqueça, aquilo ali é uma etiqueta antiga, faltou só nós trocarmos. Aí o consumidor diz, ah, então não quero, então vou embora. Ou então ele diz, tá, então eu quero. Tá bom. Você me convenceu, você disse a verdade. Se ele conhecesse o direito dele, ele pegava aquele exemplar do Código de Defesa do Consumidor que está lá exposto, porque, voltando, é obrigação via decreto todo comerciante ter. Me dê o Código de Defesa do Consumidor. Ele olhava, está aqui, leia o artigo 30, vendedora. Leia o artigo 30 para mim, que é da oferta. O que diz? Lê depois o que diz? O que foi ofertado, o que foi propagandeado, o que foi publicizado pelo fornecedor, ele tem que cumprir. Se ele não cumprir por bem, nós consumidores, podemos e devemos e temos que exigir que ele cumpra por mal. Ou seja, via justiça. Então, para que um decreto dizendo para o consumidor, olha, consumidor, agora vocês têm um exemplar. Eu, eu, presidente da República, na época, e agora já mandei todo comerciante. Tem que ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para livre consulta. Mas de que adianta? Precisa saber manusear, né? Não sabe, não conhece. Ele não vai olhar nada, ele não vai entender. Certo. Ele não vai entender. Então, Patrícia, é importante, aliás, é indispensável, é imprescindível nós conhecermos os nossos direitos. Agora, você falou do Código de Processo Civil, que está passando por modificações. Isso. E o Código de Defesa do Consumidor já está em vigor há mais de 20 anos. Queria que você falasse desse processo histórico. Como foi que o Brasil entendeu que precisava estabelecer regras para essas relações de consumo? Legal. Eu vou voltar, então, para a nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 32. Que está lá. Ah, mas ninguém tem a Constituição Federal em casa, está vendo? Se tivesse, já tinha um aberto. Espera aí que o Wilton está dizendo artigo 5º, inciso 32. Já ia correr pegar. É igual na igreja. Pegou a Bíblia, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala de amor e tal. Tá bom. Cada um pega a sua Bíblia. Então, não tem Constituição Federal. O que diz a nossa Constituição Federal, que é de 88, no artigo 5º, inciso 32, artigo 5º, gente, fala, trata dos direitos e garantias fundamentais. Está tudo ali. Está tudo ali. Artigo 5º, tá? Da Constituição Federal. E no inciso 32 diz, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Em outras palavras, a Constituição Federal estava dizendo que daqui a pouco vai chegar uma lei que vai tratar especificamente das relações de consumo. Maravilha. Então, se o legislador constituinte impôs ao Poder Legislativo uma lei ordinária, pronto. A Constituição é de 88. Nosso código é de 11 de setembro de 90. Entrou em vigor em 91. Viu que não demorou. Os legisladores realmente cumpriram o seu papel. Foram rápidos. O Congresso foi rápido e nós temos uma obra-prima. Temos uma coisa muito boa. Mas, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, repito que é de 90, entrou em vigor em 91, não previu o comércio eletrônico. Não previu. Que é uma realidade nova, relativamente nova. Exatamente. Até ele entrou em vigor, exatamente. A gente já estava praticando, né? O e-commerce, comércio eletrônico. Mas, e aí? Então, ele fica, Wilton, ele fica ultrapassado, ocioso, não usual? Não, não. A gente usa. Pode usar, sim. As normas para o comércio comum, o comércio tradicional, também servem para... São as mesmas normas que servem para o comércio eletrônico. Agora, você falou, será que está ultrapassado, obsoleto, ultrapassado? Isso, isso. Ao longo desses anos em que o código está em vigor, como é que você avalia o avanço em termos de consciência dos próprios fornecedores, né? Dos comerciantes, em relação a realmente cumprir com os direitos que são garantia do consumidor, né? É. Patrícia, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que esse é o nome dele, CPDC, ele realmente colocou rédeas, colocou rédeas nos fornecedores. Que antes era um atropelo. Você disse logo no início do programa, o dia a dia, e é verdade. Se você aluga, se você chama um táxi, o que é isso? Direito civil, um contrato de locação. e que ao mesmo tempo também é uma relação de consumo. Porque o taquicista é profissional liberal. Então, se for empresa, também é relação de consumo. Então, tudo exala a direita civil e a relação de consumo. Tanto é que um só ocorre o outro. Certo? Então, voltando. Os comerciantes, eles se sentiram pressionados e tiveram que cumprir e tem que cumprir o que diz o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, tal qual o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, ele não passa a mão na cabeça da criança. Não. Como também o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, também não passa a mão na cabeça do consumidor. Ele prevê direitos e obrigações de ambos os atores da relação de consumo. Consumidor, artigo 2º, fornecedor, artigo 1º. Então, existe sim. O que ele veio foi para consumidor, te esperta mais, seja mais atento. Esses são os principais deveres do consumidor? Quais seriam os principais deveres? Os principais deveres ou as obrigações. Pois, exatamente. Gente, o consumidor, ele não pode ser... A tua pergunta foi muito legal, Patrícia. Vou voltar um pouco antes de responder a sua pergunta. artigo 4º, inciso 1º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, chama a mim, a você, a vocês, telespectadores, de vulneráveis. Nós somos, por lei, por lei, vulneráveis. Não é o fornecedor que nos chama, não somos nós mesmos que nos alcunhamos, que nos apelidamos de vulneráveis. A lei diz que numa relação de consumo nós somos vulneráveis. O reconhecimento da nossa vulnerabilidade na relação de consumo. Porque quando a gente adquire os produtos, a gente não sabe como foi feito, quais são as informações técnicas sobre os produtos, as especificações técnicas sobre os produtos. Quantidade, qualidade, peso, data de validade, informação nutricional, o que for, dependendo do produto que for, tá? E a gente, nós não sabemos, porque nós não somos fabricantes, nem comerciantes. Então a gente já entra desequilibrada na história. Nós somos vulneráveis. Não somos hipossuficientes, que é outra história. Já vai lá para o artigo 6º. A hipossuficiência. Porque tem, nós todos somos vulneráveis por lei. Nós somos todos vulneráveis por lei. A lei nos chama de vulneráveis. Mas nem todos somos hipossuficientes. porque já entra a questão também econômica. A questão de posses. Mas não significa que não sejamos, deixemos de ser vulneráveis, porque a lei chama de vulneráveis. Então, nós somos vulneráveis por lei. Mas não, eu sempre digo isso, consumidor, e não pode, não pode ser pateta, leso, desatento. Não pode. Não pode. Chega no supermercado, vai pelo preço, ou vai pela, pela embalagem bonita, colorida, multicolorida. Não, não faça isso, não faça isso. Vá, leia informação nutricional, compare com outros, veja a data da validade, veja se tem o selo do imeto, veja o transgênico. Gente, o selo do transgênico, algumas marcas de produtos, daquela bolacha creme cracker, o selo do transgênico, transgênico, é desse tamaninho, é um T pequeno, que se o consumidor não estiver atento, ele passa. O desatento, ele não olha nem sequer a data de validade, às vezes, às vezes não olha. Mas então, o T tinha que ser um pouco maior, porque a transgênia no alimento faz mal para nós. Ou seja, o consumidor também tem que se defender, se certificar daquilo que o homem quer comprar. tem que ser atento, tem que ser esperto, tem que ser esperto, ele tem que fazer a parte dele, o código está ali para isso, para ser usado. Mas o código prevê também direito do fornecedor, no artigo 12, no artigo 14, no artigo 18 é nosso. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, a gente está falando com o advogado Wilton Moreira Filho, que é advogado das relações de consumo. O diálogo aberto de hoje é sobre direitos, e a gente vai agora para um breve apoio cultural, e a gente volta já, não sai daí. Voltamos com o diálogo aberto, nós estamos conversando sobre o direito do consumidor. Nós estamos entrevistando o advogado Wilton Moreira Filho, que é advogado das relações de consumo. Wilton, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre o Código de Defesa do Consumidor, um pouco da história. Associado ao Código de Defesa do Consumidor, as instituições também atuam em defesa. Tem a Comissão de Direitos do Consumidor da UAB, a qual você presidiu durante seis anos. Tem o PROCON também, que também auxilia o consumidor. Eu queria que você falasse do papel dessas instituições, e de outras que também estão a serviço do consumidor, dessas causas. Legal, Patrícia, muito bom. Vou falando agora do artigo 4º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que nos chama de vulneráveis. Vamos continuar. Já foi no 6º, agora vou para o 5º. O artigo 5º trata do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o SNDC. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que maravilha. Lá tem todo o esqueleto das instituições, órgãos, inclusive associações civis, de proteção e defesa do consumidor. Nós temos no Poder Judiciário os Juizados Especiais do Consumidor. Temos Delegacia do Consumidor, em Belém nós temos, a DECOM. Temos Ministério Público do Consumidor, temos a Defessoria Pública da área do consumidor, específica para a relação de consumo. Temos a Comissão de Defesa dos Interesses do Consumidor da OAB Pará e temos também o PROCON. E associações civis. Vem aí uma associação interessante. Eu recentemente concluí mais uma pós e dessa vez pós-graduação em consumidor. e nós alunos estamos montando uma associação. Vem coisa boa por aí, lá na frente. Mas voltando, o PROCON. Eu sempre chamei o PROCON, gente, de processo de conhecimento. Eu vou ser o mais claro possível. No livro, no Código de Processo Civil, nós temos o livro 1 e o livro 2. O livro 1, gente, fala sobre o processo de conhecimento. É uma aula de direito, tá? Mas eu sei ler breve. O livro 1 fala do processo de conhecimento. O livro 2 fala do processo de execução. Por que que eu chamo o PROCON de processo de conhecimento? Porque minha amiga aqui, a Patrícia, ela vai ao PROCON fazer uma reclamação. É recebido pelo PROCON. O fornecedor chama. É chamado para, em 10 dias, em 10 dias, apresentar uma manifestação, que ainda não é a defesa, uma manifestação, sobre o que a Patrícia levantou. É feita uma audiência com o conciliador do PROCON. Patrícia, de um lado, com o senhor advogado. O fornecedor, do outro lado, com o senhor advogado. Tá bom. É reconhecido o direito da Patrícia em demandar o PROCON. Mas o fornecedor não tá nem aí. O fornecedor diz, não, a gente não quer acordo com a cidadã, com a consumidora Patrícia. Lá no juizado a gente conversa. Aí pronto, acabou. O PROCON não pode fazer nada. Porque o fornecedor não quer. Porque o PROCON é área administrativa. Ele não tem o poder da coerção, como tem o poder judiciário. Por que que eu chamo o processo de conhecimento? Porque a Patrícia vai sair de lá com uma ata de audiência onde o direito dela já foi reconhecido pelo PROCON. É a chamada reclamação fundamentada. Ou seja, tem fundamento, tem amparo na lei. Ela não foi atendida. O fornecedor não deu bola pra Patrícia. Mas ela sai de lá com uma ata mostrando que o PROCON reconheceu que aquilo é uma relação de consumo e que ela foi ofendida na relação de consumo. Ela corre com aquela ata, inclusive aquela ata serve para ela levar depois para o poder judiciário e se encontrar com o fornecedor lá. Quando eu digo fornecedor, gente, entenda uma coisa. Você compra um produto eletrônico, um produto, um celular. Se der problema e você tiver que partir pro PROCON ou pro poder judiciário, ponha todo mundo no polo passivo. Ponha todo mundo pra responder. O comerciante, a loja que você vendeu, o fabricante do celular e a ciência técnica. Ponha todo mundo, porque todo mundo é responsável. Existe aí, eu estou falando agora, para dar responsabilidade solidária objetiva. Voltando para a pergunta da Patrícia. O PROCON funciona, é bom, mas ele poderia ser muito, muito, muito melhor. A defensoria pública funciona, do consumidor, o Ministério Público funciona bastante. Então, o primeiro passo do consumidor é procurar o PROCON. O primeiro passo do PROCON, exatamente. Pode ser o PROCON. Não precisa ser o PROCON. Porque não existem, gente, entendam, não existem instâncias. O PROCON, primeira instância, não deu certo, corre para a segunda instância, não. Não, pode procurar ou a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB direto, pode procurar o PROCON direto, pode procurar o Poder Judiciário, e o Judiciário Especial direto. É uma pena, vou fazer uma crítica agora aqui como advogado, e eu faço lá fora, que uma norma do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Pará acabou com os juizados especiais. Nós tínhamos juizados especiais até há poucos anos. Juizados especiais criminais, cíveis e do consumidor. Um ato normativo do Tribunal de Justiça acabou com os juizados especiais do consumidor. Hoje é tudo juizado especial cível, que cuida de consumidor, locação, contratos, obrigações e assim vai. Então, a gente sente muita falta. Quem atua nessa área sente muita falta, porque um, lembra que eu comecei falando do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor? Um dos órgãos das instituições foi suprimida, que foi juizado especial do consumidor, que era específico para a área de consumo. Agora não existe mais. Mas isso não impede. A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, a qual, como você já mesmo já disse, eu presidi durante seis anos, já faz um tempo, seis anos presidindo, é muito atuante. Na minha época, a Comissão entrou na Justiça contra estes reajustes, toda vez a novela se repete, reajuste da anuidade escolar. Nós entramos, porque a gente reúne com eles, reúne o PROCON, reúne o DIESE, o DIESE, reúne os donos das escolas particulares, alguns donos das escolas particulares, o presidente do Sindicato das Escolas particulares, o presidente da Associação de Pais e Alunos, que por incrível que pareça, fica do lado de lá e não daqui. Incrível isso. Eu tinha muita discussão, para não dizer outra palavra agora aqui, muita discussão com essa turma. E o PROCON, enfim, e a Comissão da OAB, ela se presidia, digamos, as reuniões junto com o PROCON. E eles sempre, sempre empurram um reajuste da anuidade alto, um percentual alto. Tem uma lei, gente, anotem aí, 9870 de 99. É chamada de a lei do aluno inadimplente. Mas, repito, ele não passa a mão, não passa a mão na cabeça do aluno inadimplente. Mas, algumas coisas em relação ao aluno inadimplente, a lei protege. Por exemplo, aquele aluno que está inadimplente, que não está pagando a escola, ou que o papai e a mamãe não estão pagando a escola dele, ele tem direito a fazer prova, ele tem direito numa transferência de levar o currículo escolar, o histórico escolar. Não pode ser negado o histórico escolar. A escola não pode meter a documentação. Nada, 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 nada disso. Então, mesmo estando inadimplente. O que não pode estar no artigo 5º, na 987099, vou repetir para o pessoal procurar depois na internet, o que pode no artigo 5º é a escola. Acabou o ano de 2015, vai começar no 2016, mas o pai, ou a mãe, ou o próprio aluno, que já foi no caso curso superior, não quitou o ano passado, aí a escola está autorizada pela 987099 a não matricular, não rematricular o aluno inadimplente. Só do final do ano para o outro. Mas, se ele durante o ano ele está inadimplente, pode fazer prova, tem, pode, tem que, pode, deve, tem que entrar na sala de aula para assistir a aula normal, enfim, levar a vida normal como integrante do corpo dissente, como aluno. Inclusive, vou me transferir, pode transferir. Ah, mas está devendo. Pode, deixa ele ir. A escola, se quiser, que vá para a justiça cobrar. Isso funciona para cursinho pré-vestibular também? Tudo, 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 Patrícia, tudo, toda relação. Pode. Ensino médio fundamental, superior. Agora, a gente, pelas estatísticas do PROCON, os principais casos de reclamação são referentes à telefonia celular e, aliás, telefonia móvel e fixo e energia elétrica, são os dois principais registros que o PROCON tem. Recentemente, de novo, veio à tona isso, foi noticiado este hall e continua, os fornecedores da área da telefonia, fixo ou móvel, e a concessionária da rede, a concessionária nossa, a concessionária de energia elétrica e planos de saúde, são, continuam encabeçando, continuam no topo do ranking dos serviços mal prestados. Telefonia móvel... E a gente pode dizer que são direitos básicos, né? São, mas são mesmo. Hoje, além de direito básico, Patrícia, hoje, não era, antigamente não era mais... A vida é dinâmica, a vida é muito rápida, muito rápida. E a norma, eu sempre digo isso, a vida é dinâmica, a norma tem que ser também. Quando eu digo norma, a gente está falando da lei. Norma no sentido amplo da palavra, não espécie, gênero. A norma tem que ser dinâmica, tem que acompanhar, tem que acompanhar. Só vou dar um exemplo antes de voltar, antes de voltar para o tema. Há muitos anos, quando o advogado pedia pensão alimentícia para o feto, para o feto, era uma coisa do outro mundo. Como pedir pensão alimentícia para o ser que ainda está na barriga, no ventre da mãe? Mas, claro, pensão alimentícia em termos de quê? Pré-natal, ultrassom, isso tudo é, isso tudo é. Que são chamados alimentos gravídicos, que vem de gravidez, hoje, coisa mais normal do mundo, hoje, coisa mais normal do mundo. Mas, antigamente, era quase que uma excrescência jurídica pedir alimentos para isso. Mas, voltando, hoje, serviços de água, luz, telefone, são chamados essenciais. Artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumo, do Consumidor, fala que os serviços e os essenciais, eles são não interrompidos, me foge a palavra agora, mas os essenciais, eles têm que ser contínuos. Não pode haver solução de continuidade, não pode haver interrupção para esse tipo de serviço, porque são considerados essenciais. Essenciais. Energia elétrica. Energia elétrica, água, telefone, a internet é um bem, para mim, a internet hoje é totalmente essencial. imprescindível. Pode ver em todo o telejornal que diz, mas, visite a nossa página, visite a nossa página, não tem mais essa, não tem mais essa, compre na banca, não é, visite a nossa página, é tudo assim agora. Quanto a nossa concessionária de energia elétrica, que tem evoluído, justiça seja feita a ela fornecedora, tem evoluído, mais, mas, é muito, é muita, muita, perdão, muita reclamação, muito inconformismo. Ano passado, ou 2014, Ministério Público do Consumidor, através da minha amiga, doutora Joana Coutinho, promotora do Consumidor, segunda promotoria do Consumidor, junto com o Procon, reuniu-se com a Celpa. Para quê? Gente, eu vou ter que explicar, muito bem explicado isso. O Wilton, advogado, o Wilton, cidadão, é a mesma, o Wilton, cidadão, é igualzinho o Wilton, advogado, chato, cri-cri, discute, pergunta, indaga, indaga qualquer coisa, se eu não entender, eu pergunto de novo. É assim que eu fui na faculdade, e sou até hoje. Então, eu sempre digo, houve alguma inconformação, inconformidade, numa relação de consumo, nós, consumidores, temos que ir, sabe, registrar, registrar o nosso inconformismo, porque gera estatística, isto gera estatística, porque depois o fornecedor bate no peito, neste ano de 2000 e tal, nós só tivemos 15 reclamações, reclamações, mas foram milhares de insatisfações, porque o consumidor não vai, não reclama, por que que o Ministério Público, minha amiga doutora Joana Coutinho, e o Procon, chamaram a Celpa, porque eles estavam sem nada para fazer? Não, porque o Procon acionou, o MP, se olha, MP do consumidor, está cheio de reclamação aqui, contra a Celpa, no assunto tal, o assunto qual era, gente, vejam se vocês não se encaixam, nesta situação, a Celpa passou durante um bom tempo, por deficiência nos seus, nos seus instrumentos de medição, nós não temos nada a ver com isso, eu vou logo dizendo isso, ela passou meses, mandando para nossas casas, a conta de energia, com valor muito baixo, muito consumidor, teve, nossa, eu pago 150, 170, então vou pagar 60 reais, está bom, vou pagar, aí paga, ok, meses, um belo dia, um belo dia, vem a conta de energia, ao invés dos 60, não vieram também os 170, vieram 1.500, 2.000 reais, ele, meu Deus do céu, o que é isso? Eu explico para vocês o que aconteceu, a Celpa passou meses, cobrando a sua energia, menos do que você consumiu, você ficou devendo para a Celpa, a diferença, só que, a culpa não é sua, por algum problema técnico, que nós não temos nada a ver com isso, repito, a Celpa não mediu, não aferiu, o consumo real em quilo, altos hora, da sua unidade consumidora, e um belo dia, quando regularizou, o defeito, ela quis cobrar todos aqueles meses, em um único mês, exatamente Patrícia, aí o Procon, ah é, tá bom, então, desta reunião, entre Ministério Público, do consumidor, Procon, e a concessionária, de energia Celpa, foi assinado, um termo de ajuste, de conduta, o TAC, famoso TAC, onde a Celpa, atenção pessoal, onde a Celpa, se comprometeu, não só naquele dia, mas a partir daquele dia, a dividir, cobrar, aquele, aquela conta, de energia altíssima, onde ela está cobrando, a diferença dos meses, que ela não cobrou corretamente, a cobrar, repito, pelo mesmo número, de meses, que ela cobrou, de maneira, reduzida, porque não conseguiu medir, o nosso consumo, então, se ela passou seis meses, cobrando, valor menor, da unidade consumidora, da Patrícia, ela vai também, parcelar aquele valor, nos mesmos, seis meses, para facilitar, a vida da Patrícia, porque o erro, não foi nosso, certo? Então, plano de saúde, então, gente do céu, aí é, aí é uma loucura. A gente vai conversar, sobre isso daqui a pouco. Com certeza vamos. A gente vai agora, para um breve apoio cultural, e a gente volta já. Voltamos com o diálogo aberto, no programa de hoje, nós estamos falando, sobre direito, nosso entrevistado, é o advogado, Wilton Moreira Filho, que é advogado das relações de consumo. Wilton, no bloco anterior, a gente estava falando, sobre a questão, questões relacionadas, a concessionária de energia, problemas com energia elétrica, pagamento de conta, essas coisas. Isso. Mas, a telefonia fixa imóvel, também é alvo de reclamações, no Procon. Bastante, bastante, no Procon. Bastante. Por sinal, eu vou adicionar, eu vou fazer aqui uma, vou adicionar mais um, uma, eu vou chamar de entidade, um órgão, que também cuida da relação de consumo, tá? Que são as agências reguladoras. A ANA, Agência Nacional Água. A ANT, Agência Nacional Transporte Terrestre, ANTT. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A NATEL, Agência Nacional de Telecomunicações. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O que são essas agências reguladoras? Fazem parte do Ministério da Justiça, em Brasília, claro, o Poder Executivo. Elas não cuidam dos interesses, elas não advogam para o consumidor, como o Procon, como a comissão da OAB, e é isso que eu falei, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia do Consumidor. Mas, elas apuram, porque as agências reguladoras, elas normatizam, o que é normatizar? Elas expedem resoluções, normas, que vão valer para o Brasil todo. Elas normatizam, elas sancionam, quando eu digo sancionar, gente, é aplicar multa. Então, a Patrícia acabou de falar agora para nós, para mim, para vocês, aí, sobre telefonia. Vocês recordam que, há uns três anos, quatro, talvez, que algumas operadoras foram cerceadas, foram impedidas de comercializar novos planos. Operadoras de telefonia móvel, eu estou dizendo. Teve uma só que ficou de fora. As outras foram impedidas. a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, disse, não, 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 vocês três, não vão comercializar, até vocês tomarem jeito, até vocês melhorarem a prestação dos serviços de vocês, porque tem muita gente reclamando. É por isso que eu digo, reclame, gente, reclame, faça, faça, documento. As pessoas podem reclamar, inclusive, junto a essas agências, né? Por isso que eu falei, Patrícia, no início, por isso que eu adicionei, que eu esqueci das agências. Por que a agência Anatel fez isso? Porque chegou muita reclamação para a Anatel. Chegou muita reclamação. Eu mesmo oriento, eu mesmo oriento fazer, já fiz também, já fiz no passado. E gera estatística, produz estatística. Nossa, a operadora X está com tudo isso? Nossa, a operadora Y também? E três foram impedidas. Só uma ficou de fora. Três foram impedidas, repito, de comercializar. Isso é prejuízo para elas. Elas até que foram se amoldando. Ufa, aí a agência, a Anatel, liberou-as para venderem novos planos. Não digo celular. Quando o consumidor que é lesado, ele fiscaliza, exerce seu direito de cobrar que o serviço seja feito de forma digna com aquilo que ele contribui. Qualidade do serviço, Patrícia. A qualidade do serviço. Força as empresas a oferecer um bom serviço. Se você não reclama, a empresa depois, no final do ano, faz aquele levantamento, diz, olha, legal, não estou bem na foto. só 200 reclamações ao ano. Quando, na verdade, foram milhares de insatisfações. Só 200 reclamaram. Tem que fazer. Tem que fazer. Outra coisa que o Código de Defesa do Consumidor estimula, mas a gente quase não vê, é a demanda de massa. O que é demanda de massa, gente? É a demanda plurima. Um grupo, uma associação, uma coletividade de consumidores. Ao invés de o Wilton, a Patrícia, cada um entrar com o seu processo na justiça, entra junto. Claro que, para isso, tem que ser direito coletivo homogêneo. Ou seja, a minha insatisfação tem que ser igual a sua. A atitude do fornecedor ou a não atitude dele prejudicou coisas comuns entre mim e você. Então, é melhor nós entrarmos juntos porque a gente tem mais força. O Código de Defesa do Consumidor falando com mais calma está lá pronto para isso. Dando todas as ferramentas para a demanda individual, sozinho, eu sozinho, como a demanda coletiva, eu mais 15, eu mais 20, eu mais 300. Acontece muito, sabe com quem, gente? Com construtora. Construtora, quando lesa um, lesa vários. Lesa vários. Entendeu? Imóveis comprados na planta. Ufa, aquela história de entregar. Olha, Wilton, eu vou te entregar hoje, hoje, dia 17 de março de 2016. Vou te entregar hoje. Mas, calma, Wilton, se o empreendimento não ficar pronto, o meu prazo fica prorrogado por mais 90 dias, 90 dias úteis, 180 dias, 180 dias úteis, 180 dias úteis, gente, é mais um ano, é mais um ano. Então, tem gente que a dia, a dia não, marca o casamento para depois do dia, o exemplo que eu dei, 17. Vou casar com a Patrícia. Amor, bora, bora, olha, vai entregar dia 17. Ah, então, que bom, dia 17 a gente já tem apartamento? Tá, então, a gente pode casar antes porque a gente já tem a nossa casa. A gente casa e não tem aí. Fica no aluguel. Renova o aluguel. O Poder Judiciário, ele manda pagar, viu Patrícia, manda pagar os aluguéis. Lucro cessante, o que é lucro cessante? É aquele valor que a gente deixa de ganhar, de receber, uma receita que a gente deixa de receber porque a construtora não entregou. Se ela tivesse me entregue no prazo, eu estava alugando, por exemplo, eu estava alugando, eu estava tendo uma renda, uma receita a mais na minha receita familiar. Mas existe muita, muita, muita confusão nesse sentido. A telefonia, voltando para a telefonia, repito, é um bem essencial. É um serviço essencial. Não pode haver interrupção. Há muitos anos, quem lembra disso, levanta a mão, que foi briga na justiça, porque, pela assinatura, lembram? Da assinatura, da telefonia fixa? Ah, mas pô, eu pago tanto de, só da assinatura? Aí, pessoal, associações, comunidades, entraram, até órgãos, entraram na justiça. Ganharam ali no início, mas depois, foram perdendo, foram perdendo, perderam. Por quê? Porque as empresas que prestam serviço de telefonia fixa, mostraram por A mais B, essa briga foi até o STJ, mostraram por A mais B, que era devido, é devido, era e é devido esse valor da taxa de assinatura, porque você, só para o seu telefone, que você tira do gancho, já deu sinal, o serviço que é mantido, e a tecnologia empregada, para você ter, para você ter isto, é uma coisa de louco, uma coisa de outro mundo. Então, isto é serviço. Basta, você põe um ventilador na tomada, e ele funciona, está lá, está lá funcionando, está lá funcionando. Ok. Então, a telefonia móvel é também, todo o sistema de telefonia móvel fixa, são campeões de audiência, campeões de reclamação, por conta de péssimos serviços. O serviço, o consumidor adquire produtos e serviços. Se o serviço não presta, queixe-se. Se o produto não presta, queixe-se também. Agora, você falou sobre a questão das construtoras, A gente ouve falar numa coisa que é aquela, mais ou menos a questão de razoabilidade, ou seja, existe algo que é razoável, por exemplo, uma construtora pode ter algum problema, e atrasar alguns dias na entrega, existe algum tipo de parâmetro, que faz com que o consumidor, ele compreenda determinados atrasos, ou problemas de serviço, e aí a construtora faz alguma compensação. Quando é que esse atraso, ou esses problemas, passam a ser chamados... É justificável, você quer dizer? Isso. Passam a ser chamados de práticas abusivas. Ah, práticas abusivas. Tá, capitei. Mas eu, eu antes, eu pensei que você fosse fazer um outro tipo de pergunta para mim, eu vou aproveitar a pergunta que eu achei que você fosse fazer, depois eu vou para a sua. As construtoras, todas, todas, você que está financiando um apartamento, pode pegar seu contrato e ver. Tem lá, que, caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior, são excludentes do dever de indenizar. Excludentes. Elas eximem o fornecedor de indenizar o consumidor. Por quê? Caso fortuito. O que é caso fortuito? É a ação humana. Força maior é a ação da natureza. Caso fortuito. Construtora. Vamos lá, Patrícia. A construtora vem, vem construindo o prédio, aí, greve do setor. Falta de matéria-prima. Isso tudo atrasa a obra. Confere? Ok. Caso fortuito. Força maior. Tempestade, terremoto, inundação. Força da natureza. Isso atrasa a obra. Atrasa a obra. Eu também sei que atrasa a obra. Ok. Só que, só que, para a relação de consumo, não funciona como para a relação civil. No código civil, ela exclui a responsabilidade do fornecedor. Na relação de consumo, nem sempre. Dependendo do caso. Nem sempre. Práticas, aí você fala em práticas abusivas. Antes de chegar na prática abusiva, vou falar da cláusula. Prática abusiva, todo mundo pega aí o código de efeito do fornecedor, quem tem. Artigo 39. Prática e, e, a prática no artigo 51. Inteligentemente, tanto o 39, que fala de prática abusiva, quanto o 51, que fala de cláusula abusiva, eles dizem assim, no caput, o que é caput, Wilton? Na cabeça do artigo, no título do artigo. São práticas abusivas, dentre outras. São cláusulas abusivas, dentre outras. O que quer dizer isso, pessoal, quando vocês lerem isso? Que, além daquelas que estão ali, no artigo 51, e as que estão no artigo 39, não são, aquele rol de situações, de cláusulas abusivas, não é exaurível. Pô, Wilton, o que é exaurível? Aquele rol, não são só aquelas situações ali, que se configuram como cláusulas abusivas. Estas também, mas tem outras também. Claro, o código não pode prever. Mesma coisa, prática comercial abusiva. Uma prática comercial, uma prática comercial abusiva. O que acontece, o pessoal vai dizer, ah, aconteceu comigo, aconteceu comigo também. Você está em casa, quieto, numa boa, recebe um cartão de uma loja de departamento, recebe um cartão de um banco, você não pediu. Recebe revista, você não pediu. o que é que diz lá embaixo no parágrafo único do artigo, gente, eu acho que é o 42, não lembro agora, poxa vida, que diz assim, se você receber isto, não pague, porque o código não é o Wilton, o código de efeito consumidor chama como amostra agrá. Patrícia sabe, vou levar a Patrícia para estagiar no meu escritório. Sabe tudo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, Wilton, a gente vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já, não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto, esse é o nosso último bloco do programa e o programa de hoje está falando sobre direitos do consumidor. O nosso entrevistado é o Wilton Moreira Filho, que é advogado das relações de consumo. Wilton, no bloco anterior a gente estava falando, você falou também da questão de cartões de créditos, que são enviados indevidamente, considerado prática abusiva, tem também outras questões envolvendo cartões de crédito, a questão da compra de um produto que tem um valor para pagamento à vista e na hora que vai pagar um cartão de crédito é apresentado ao consumidor um outro valor. O que o consumidor faz em situações como essa? Patrícia, isto aí é um cancro, isto aí é uma coisa feia, isto aí. Não é prática do cartão de crédito, da financeira, e sim do comerciante. falava esta semana com um advogado também militante na área do consumidor e eu dizia para ele, Caio, nós temos que botar esta associação, que eu falei agora há pouco, temos que botar esta associação na rua por causa dos donos de postos de gasolina, que a coisa continua solta, o PROCON tinha e tem atribuição para isso, o PROCON pode até fechar, tem atribuição legal para fechar o posto de gasolina por horas ou por dias ou por meses. Porque você chega realmente com o seu carro, combustível, gasolina, aqui é três e pouco, ah, mas eu quero, eu vou pagar no crédito, ah, crédito é naquela bomba. Não existe isso. Não existe. O consumidor, o fornecedor, desculpa, está fazendo, é uma prática comercial, está aí, é uma prática abusiva, lá do 39, e também ferindo o artigo 6º, ele está transferindo o ônus que é dele para nós. Se ele quis aceitar cartão de crédito, ele assuma o ônus dos juros do cartão, de quanto o cartão vai descontar, de cada valor que ele recebe, ele que assuma e não transfira para nós. Então, aí é sério. Agora, em relação à prática mesmo de cartão de crédito, tem uma coisa, gente, que há muito tempo, muito tempo, há anos que eu venho falando, que é uma cláusula, cláusula, abusiva, eu já tive a oportunidade de escrever um artigo e está no site da UAB sobre isso, que é a maldita, famigerada, nociva, cláusula, é uma cláusula, é isso, do tal do pagamento mínimo. Ô, gente, não caiu nessa. Pagamento mínimo. Chega o seu extrato do cartão e está lá. Valor total daquele extrato, R$ 200,00. Pagamento mínimo, R$ 30,00, R$ 40,00. Aí você, achando que está dando uma de safo, de esperto, paga só os R$ 40,00. Eiras, amor, economizei. Ao invés de pagar R$ 200,00, paguei só os R$ 40,00. Economizei R$ 160,00. Você economizou R$ 160,00. A esposa se entendeu. Meu filho, você é muito burrinho. Não faça isso. Você financiou R$ 160,00. Se você não quis pagar R$ 200,00 e financiou o restante, pagou só R$ 40,00. Pagamento mínimo, só R$ 40,00. Aguarde, mês que vem. Vem muito mais dos R$ 200,00 que você não quis pagar. Muito mais. Porque os juros são altíssimos. Então, esta cláusula é abusiva. Por que abusiva, Hilton? Não existe na lei, vou deixar uma coisa bem clara. Não existe na lei. Cartão de crédito, Hilton, não podes criar no teu extrato um campo chamado pagamento mínimo. Não tem lei impedindo isso. Não tem. Ah, então é legal? legal, legal de lei? É. Não tem lei impedindo. Agora, onde que a gente mata essa charada aí? Quando a gente dá uma pau lá na cabeça dessa cobra? Onde? indo para o Código de Defesa do Consumidor. No artigo 51, dentre outras cláusulas abusivas, há cláusula abusiva que coloca o consumidor em manifesta desvantagem, assim que diz no Código. Manifesta desvantagem ou desvantagem exagerada. Ou seja, quebra o equilíbrio e boa fé. Porque o cartão de crédito, se praticasse juros legais de 1% ao mês, 12% ao ano, ele jamais ia dar essa chance para nós, de nós pagarmos menos, podendo pagar todo o valor. Agora você levanta uma outra questão também, que além de não conhecer o direito do consumidor, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor acaba não conhecendo as regras contratuais daquele serviço que ele está contratando, não sabe a quantidade de juros que serão cobrados, todas essas questões. Isso tudo, Patrícia, é para vir informado. Na verdade, no extrato do cartão, até vem, mas o pessoal é que não vê. O pessoal vai se espantar quando vê os juros. Vá no cheque especial, vai vendo a sua conta lá agora, do seu banco, cheque especial. 12%, eu acabei de falar 12% ao ano, isso é juros legal. Mas o cheque especial é 12% ao mês, ao mês. Pense numa cacetada que é. Vai dever cheque especial para ver o que vai acontecer. Daqui a pouco você vai pagar só os juros da dívida. Aí você vai fazer empréstimo pessoal, não faça empréstimo pessoal, porque vai dever o empréstimo pessoal e ainda vai dever o cheque especial. Aí pronto, você vai ter que vender alguma coisa para pagar o banco. O banco não está nem aí para você. Agora, quando o cliente compra, o consumidor compra um produto e esse produto oferece uma determinada garantia e agora a gente vê muitas propagandas oferecendo produtos, bens, com garantias estendidas e tal. E isso não é cumprido. O que o consumidor tem que fazer? Ele tem que procurar assistência técnica, ele tem que procurar a loja, ele tem que procurar a empresa, o fabricante. como é que o consumidor deve agir nesse sentido? A Patrícia é boa mesmo na pergunta dela. Ela me provoca muito. Que legal isso, Patrícia. Eu vou falar pouco a pouco da gestão, porque você fez várias coisas, você me provocou em várias coisas, só em uma pergunta só. Você falou de extensão, como muita loja faz por aí. Enfim, vou falar logo dessa extensão. Você vai em uma loja X em Belém e compra um produto eletroeletrônico, o que for. Olha, vocês querem uma garantia estendida? Não caio nessa de garantia estendida. Não se paga por garantia estendida, não existe garantia estendida. É um seguro que é oferecido para você. É um seguro. É um seguro. Garantia estendida não existe garantia. A garantia é do Código de Defesa do Consumidor. Essa é a garantia. Produtos, artigo 26, pegue aí, mora, abro. Artigo 26, produtos e serviços, produtos e serviços não duráveis, 30 dias. Produtos e serviços duráveis, 90 dias. Essa é a garantia. Esta é a garantia. Tá? Ah, mas Hilton, poxa, então como eu tu revisou que a garantia é de 12 meses. Mas, ótimo, que bom. Que bom. Mas vá lá olhar. A garantia legal é de 3 meses. Acabei de falar agora. Produtos duráveis, 90 dias. Ou 3 meses. E os outros 9 meses, 9 mais 3, 12. Os outros 9 meses é garantia contratual. Garantia contratual. Então, muita calma nessa hora. Garantia estendida não existe. Isto tem nome. Isto é um seguro que você está pagando. Um seguro. Um seguro que você está pagando para depois quando acabar a sua garantia. É um seguro. E atenção, muita atenção nisso aí. Outra coisa que a Patrícia também me perguntou, vocês ouviram, eu ouvi, sobre essa questão dos fornecedores. Ela ia dizendo, mas ela não disse, mas ela ia dizendo, quando compra um produto e que não vem com aquela especificação, não vem com aquele... Isso tudo, isso tudo vicia o produto. O que é viciar produto? Vamos lá, gente. O termo técnico, o termo técnico do Código de Efeito do Consumidor, vício. Onde vocês lerem no vício, aí, 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 sabe essa página aí? No Código de Efeito do Consumidor, onde vocês ouvirem vício, na verdade, é defeito. Para o nosso linguajar extra, extra Código de Efeito do Consumidor, é defeito. A lei chama de vício. O que nós chamamos de defeito no nosso linguajar coloquial, comum, já é o vício que deu, que comprometeu a nossa saúde. é por isso que o nosso inteligentíssimo sábio Código de Proteção de Efeito do Consumidor fala da responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto e pelo fato do produto. Qual é a diferença, Wilton, atenção, pelo vício do produto? É o defeito. Um celular que não presta, um liquidificador que não está funcionando direito e tal. Isto é defeito para o nosso linguajar comum, que a lei chama de vício. E a responsabilidade pelo fato do serviço. Vou dar um exemplo. Um modelo de um veículo de uma fabricante X que quando você rebati o banco, dobrar o banco, lá se vai um dedo. Lá se vai um dedo. Ele já estava com vício. Ele já veio com vício de fábrica que nós leigos, aqui, eu digo, fora do código, ele chama de defeito. Quando cortou o dedo, o vício virou fato. Um fato, um evento. Lesou a saúde, a vida do consumidor. Então, da responsabilidade do fornecedor pelo fato, pelo vício do produto. Artigo 18. Da responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto. O artigo que eu não lembro agora de cabeça. Então, são situações diferentes. Então, toda vez que se identificar... E quais são os defeitos? Quais são os vícios? Quando eu falo vício, vocês aí entendem o defeito. Quais são os vícios? na quantidade, na qualidade. Isso tudo nós temos que ter acesso. Artigo 3º, artigo 6º, inciso 3º. Nós temos que ter acesso a livre informação, a informação irrestrita. Eu costumo chamar, e vou sempre chamar assim, de que o direito, o acesso à informação na relação de consumo é a norma matriz da relação de consumo. Norma matriz, gente, ela é a pedra angular, ela é o centro de tudo. Por quê? Porque quanto mais informação você tiver sobre aquele produto ou sobre aquele serviço, mais você vai decidir se compra ou se você não compra. Então, para isso, você tem que ter qualidade. Por quê? Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 37, parágrafo 1º e parágrafo 2º, fala da publicidade enganosa e abusiva, respectivamente? Porque a própria publicidade, ela tem que vir dizendo a qualidade, a quantidade, o selo, tudo, tudo, tem que dizer tudo. Se não diz, ela é enganosa. Se ela, 37, parágrafo 1º, 37, parágrafo 2º, propaganda, publicidade abusiva, aquela que incita o consumidor a fazer besteira, a prejudicar a sua saúde, a sua integridade física, a sua vida. A palavra-chave é informação. A gente está chegando ao final do nosso... Eu chamei de norma matriz, ela chamou de informação. Nós estamos chegando ao final. A palavra-chave, essa menina de macho. Ao final do programa. Eu queria que você desse a principal dica para o consumidor, realmente, nesse sentido, de garantir os seus direitos, de trabalhar ao seu favor, de não ficar desatento em relação ao seu consumo e ajudar a garantir o seu próprio direito. Eu queria que você desse uma principal dica para a gente finalizar o programa de hoje. Eu vou dar uma dica, eu sempre digo, eu já disse isso aqui, inclusive, aqui na TV Nazaré. Eu vou dar uma dica que, na verdade, é um alerta. Sabe? É uma sacudida. Não é puxão de orelha, não. É uma sacudida. É um choque nesse pessoal. Não tenha o pudor de exercer o direito de vocês. Não tenha o pudor de exercer o direito de vocês. Se você vai pagar alguma coisinha e se derem para você como troco, bombom, não aceite. Não aceite. Tem... Ah, o Hilton, tu estás pregando a intolerância. Eu falei, não é intolerância, isso é direito. Isso é direito. Vai tentar pagar com uma caixa de fósforo. Vai tentar pagar, completar. Se olha, quanto é uns 50? Vou te dar um real aqui e cinco centavos. Toma essa caixa de fósforo. Vai tentar comprar. A pessoa vai até se sentir ofendida com a caixa em nome da empresa. Então, não aceitem bombom, não aceitem caixa de fósforo também. E outra coisa, reclamem, 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 reclamem. Não estou dizendo dar um pontapé no vendedor, jogar o telefone da loja no chão, que eu já vi isso. Não é isto. É reclamar. Ah, é? Não vai? Tá, então bora. Você compra um produto, um frango, no supermercado. Chega em casa, ixi, esse bichinho não está bom não. Volta lá. Olha, está aqui. Não, não vou trocar. Ah, não? Tá bom. Não vai trocar? Tá bom. Vá, vá. Não deixa, deixa para depois. Não, não vou. Dá trabalho, não pega nada, não dá em nada. Não, vai dar sim, vai dar. Isso gera estatística. Tá? Agora, como dica, hífen, alerta. Uma dica, tracinho, alerta. Primeiro, primeiro, ir atrás dos seus direitos. Não conhece, não tenha vergonha de você não conhecer os seus direitos. Não tenha vergonha. Agora, também não fique esperando cair do céu. Vá atrás. Vá atrás. Vá atrás. Veja, veja tudo, veja tudo, veja a data de validade, veja a informação nutricional, não caia nessa tentação de embalagens multicoloridas ou as publicidades na TV, é carro que voa, é tanta coisa interessante que a gente vê. Na televisão, todos os serviços e produtos são 100%, e eles não são 100%. Então, atenção na hora de consumir. E outra coisa, só vá comprar se precisar. Só vá comprar se precisar. O Hilton tem quatro relógios. Eu tenho quatro relógios no meu braço? Eu tenho um. Para que eu tenho quatro? Ah, porque eu quero. Eu estou errado? Eu estou. Eu acho que só um bastava, né gente? Mas então vamos maneirar no consumo. Olha que eu venho maneirando faz tempo, mas eu assumo. Eu não estou passando para vocês que eu sou perfeito. Eu também erro nesse sentido. Agora eu sou cri-cri, eu sou chato. Se me dever cinco centavos, não vai me dever cinco centavos, não vai não. Não vai. Então vamos, não repito, não é brigar, mas exercer o direito, conhecer o direito. Ah, o Hilton é advogado, para ele a vida é fácil. Não é fácil, não. Você tem que exercer o seu direito. Pergunte, não faça negócio por fazer. Não compre só para que o seu vizinho tenha e você não tenha. Não compre só para agradar, não. Compre o que for necessário para você. Este é o que eu posso dizer. E qualquer coisa, vocês podem me procurar por aqui, o pessoal daqui tem meu telefone. Ou seja, o consumo consciente. Muito obrigada, Hilton. Consumo consciente. Consumo sustentável. Muito obrigada pela sua participação. Uma alegria estar aqui. Uma alegria estar aqui. No diálogo aberto. O programa de hoje falou sobre direitos do consumidor. Nosso entrevistado foi o advogado Hilton Moreira Filho, que é advogado das relações de consumo. O diálogo aberto de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.